A gente corrigiu. Corrigiu devido à aula passada. Ô, Pedro Gripe, tudo bem com você? Caladinha aí, ô, Joana. Ô, Miguel! Tá com sono? Nosso Deus, eu também tô com sono. Tô com um pouquinho, tia. Tudo bem, né, Miguel? Ó. Vai lá, o sono sai na hora que acaba a aula. Ó. Exatamente, não é? Pois é. O sono sai na hora que acaba todas as aulas. É assim mesmo, fi. É assim mesmo, fi. Ó. Vamos, grau de banco? Interpretando página 42, correção. Grau de banco. Aí, ó. Galerinha, nós vamos corrigir o interpretando aqui, então. O interpretando é sobre aquele conto do rei que virou vaca, né? Que nós já lemos aqui. Certo? Aí, tia. Tá aqui, ó. É. Ah, você tem também, né? Que bonitinho. Ô, tia, eu tenho também. Eu já vi a sua, Lara. Você já mostrou a maravilhosa. Que bonitinho, tia. Ô, tia, eu tenho um monte. Eu tenho duas colopsitas, eu tenho oito periquitos. E eu tenho um agapornis. E os outros periquitos, três deles, eles nasceram aqui em casa. No caso, cinco deles nasceram aqui em casa. Dois são os tais que a gente comprou. Comprou não. Que bacana. Outra comprou. Que bacana. Aqui, gente. Você conhece, né? Esse daqui é o Pingo. O nome dele é Pingo. Você me mostrou na aula que ele disse. Ô, aqui, Lara. Essa é a pipoquinha. Que bonitinha. Ela é alvina. Linda. Ela é branquinha. E eu tinha uma calopsita que você amava. Ela é linda. Aqui. Eu vou corrigir. Vou anotar as respostas. E vocês conferem isso. Ô, Lara, você não manda a cara no seu TikTok, não, querida? Se for preciso, vocês corrigem o dever aí, tá bom? Escutou a tia falar? Vamos lá. Escutou. Questão número um. Pegou e interpretando. Página 42. Interpretando a apostila um, um, de belíssima língua portuguesa. Ó. Os contos são narrativas. E, portanto, seguem a estrutura de introdução, complicação, clímax e desfecho. Ok? Como tá explicadinho aqui na página 43, ó. Introdução, complicação, clímax e desfecho. Identifique no texto lido o trecho correspondente ao clímax do conto e justifique sua resposta. O que vocês acham? Oi, Lara. O que vocês acham que foi, assim, o ponto mais culminante aqui é de maior tensão, que é o clímax, né? Quando o açougueiro chegou no açougueiro... Quando o açougueiro... Quando o açougueiro... Muito bem. Quando o açougueiro entra... É quando o açougueiro entra com aquela faca na mão... Daquele tamanho, pra matar aquela vaca magra. Não é? Então, ó. Então, eu escrevi desde aí, só ficou as palavras. Ok. Então, o clímax do conto... O clímax do conto é quando o açougueiro entra no quarto com a faca na mão. Uma mulher engraçada, toda descabalada, pela madrugada, com a faca na mão, passando manteiga no pão. Ó, o clímax do conto é quando o açougueiro entra no quarto com a faca na mão. Esse é o momento de maior tensão da narrativa. Que a gente pensa assim, será que ele vai matar? Nós sabemos que o momento de maior tensão é chamado clímax. Ok? Esse é o momento de maior tensão. O que eu coloquei, que é quando o rei anuncia que era vaca. Ih, tá errado. Então, Maria Eduarda Mendes, misericórdia. Ó, Helena Dornela, você quer falar com a tia, amor? Você levantou a mãozinha? Helena Dornela. Helena Dornela, para de morder o telefone. Oi, tia, sua coisa mais vida. Já deu. Ô, tia. Ô, tia, não. Ô, Maria Eduarda, o meu periquito, ele fica cantando... Ele tem um espelhinho pequenininho, aí ele fica cantando com o espelho. Ah, ela é doida com o fone? Com o fone? Aí ele fica cantando no espelho, como se fosse outro periquito. É. Ô, gente, é quando a história disso é o ponto máximo. Quando algo vai ser feito para resolver o problema. Ok? Vou colocar isso tudo aqui. Olha o que, tia, toda a hora. Que bonitinha. Uma ação será feita para resolver o problema. Ok? Nesse caso aqui, é quando a loucura do rei será curada. Ô, tia, tem um tia ali no quando, né? Hum, tem mesmo, gente. A tia, de vez em quando, comeu a letrinha. Agora tá comendo meus post-it que tá no quadro. Ah, olha, gente, eu vou subir na minha bolsinha. Dois. Ô, gente, presta atenção aqui, tá? Vocês não ficam olhando para essas meninas que são espelhiquito, aí, não. Presta atenção aqui na hora do teste. Vocês vão ter que lembrar da aula da tia, dos espelhiquito, não, hein? Dois. A questão dois falou o seguinte. Em contos, é comum que haja a presença de poucos personagens, né? Às vezes, é até um personagem só. Devido à concisão da narrativa. Porque é uma narrativa curta, né? Uma historinha breve. Ainda em alguns tipos de contos, como os de tradição popular, que são aqueles contos que as pessoas contam, que têm, assim, uma moral, né? De história, ensinamento de alguma coisa. A matéria do meu teste. Desculpa. É essa aqui que nós estamos trabalhando hoje, que nós estamos trabalhando da apostila, mas os contos que nós lemos lá no... O que vai cair no seu testinho? Vai cair lágrimas, né, ô meu filho? Se você não tá sabendo até agora. Não, pô. Eu não sabia o que ia cair no de matemática, mas sabia a matéria. É, não é. Meu amor, deixa eu falar pra você. É porque eu falei na aula passada. Ó, a matéria do teste. É isso que nós estamos vendo da apostila, aqueles exercícios que nós já comentamos oralmente, mas esse que eu tô falando aqui agora do interpretando. Mas os contos que nós lemos aqui. Furto de flor. Furtei uma flor no jardim do meu prédio. A incapacidade de ser verdadeira, do menino Paulo, que só falava mentira, e o médico falou que era um caso de poesia. E aquele outro. Conversa de morango. Que tudo se deu porque o morango produziu antes da época. Ao invés de julho, produziu em julho. São esses três contos, esses três textos, mais o conto rei que virou vaca e a interpretação dele. Ok? Tá. Tá. Gente, em alguns tipos de contos, como os de tradição popular, é comum apresentar de personagem tipo O que que é personagem tipo? Personagens que são conhecidos por suas características principais ou profissões e que não recebem nome próprio. Personagem tipo é tipo assim, fala assim, ó, é o rei, não falou o nome dele, é o médico, o farmacêutico, o açougueiro, o açougueiro, não falou o nome. Entendeu? Isso aí, o açougueiro. Identifique no conto as personagens tipo que fazem parte da história. Gente, quais são os personagens tipo que fazem parte da história? O rei, os nobres, os médicos, o sábio e o açougueiro. O sábio. O sábio e o açougueiro. Então, vamos lá. Os personagens... O açougueiro e os médicos... Tem um famoso cientista também, tia? É o sábio, uai. Ah, tá. Tem os principais médicos também, tia. Os personagens tipo que fazem parte da história são... O rei... O... Deixa eu ver aqui. Como é que é? Os nobres, primeiro. O tia, eu coloquei. Fala, pode falar. Fala. Os médicos, o sábio e o açougueiro. E os nobres, tia? Já pus amor aqui, ó. O rei, os nobres, o médico, o sábio e o açougueiro. Tá vendo demais, hein, Maria Eduarda? Ó, gente. Ah, tá. Você escreve assim, ó. Ah, tá. Vou escrever aqui pra vocês verem, ó. Ah, tá. É assim, tá? É desse jeito que vocês têm que escrever quando vocês vão colocar lá no zap pra gente. Ah, tá. Beleza. Não é assim, ó. Ah, tá. Isso é ata. Ata é um negócio que se escreve lá no final de cada reunião que todos os participantes da reunião assina concordando com o que tá escrito. É outra coisa. Tá bom? É o A. Ah, tá. Entenderam? Não. Ata. Entenderam? Ah, tá. É desse jeito aqui que vocês têm que escrever, ó. Não é ata, não. Ata. Isso aqui é ata. Ata. Entendi. Ata, tia. Ata. Ata. É só você colocar um acento no último A do ata, olha. Não, tem nada disso. Se vocês mandarem isso pra mim, eu vou tirar notas suas aqui na... Nossa senhora. Não, Tati. Eu não posso falar ata com você. Eu vou colocar assim, então. Então eu vou excluir todo o ataque que eu te mandei. Ah, tá. Ah. Entendi. Vou pegar o seis, hein. Dá um jeito, hein. Gente do céu. A Antonella caiu da aula. Vamos lá pra número três. Galera do meu coração. O roteador dela explodiu. Não, hoje esses um... Número três. Nossa, não é. Gente. O quanto o rei que virou vácuo é uma narrativa em prosa. O que é uma narrativa em prosa? Estruturada em parágrafos. Com presença de poucos personagens. Considerando seu foco narrativo e como são apresentadas as falas dos personagens, qual que é o foco narrativo da obra, gente? Aponte o tipo de narrador. Com licença. Terceira pessoa. O foco narrativo é terceira pessoa. E o tipo de narrador. Depois caracteriza esse tipo de narrador mostrando como que ele funciona dentro da narrativa. Considere se o narrador é personagem ou não. Bom, o tipo de narrador é o observador que conta a história em terceira pessoa. O tipo de narrador é o... Tia, mas ele não vê que o lá que o... Ah, Tati, entendi agora. Oi, filha. Mas ele não vê o sentimento que o rei tava com vontade de ser comido lá? Mas é porque o rei falou, né, Mara? Ô, tia, mas como é que ele sabe também que o rei fez bagunça no chão do castelo? Porque ele viu. Como é que ele viu, tia? Não dava nenhum momento da história mostrar isso. Porque ele era uma vaca. Só se fosse... Ô, gente, mas o narrador... O narrador, o observador, ele enxerga as coisas, ele não adivinha pensamento. Ele não pode me assentar. Eu posso, já aceitei, amor. Claro, por acaso, o Pingo ama um teclado? Nossa, ele fica igual um sapinho, ele fica pulando um teclado assim. E faz barulho, ele adora. Aí, ó, aceitei, Pedro Paulo. Gente, esse narrador não participa. Eu quero ver se tem pergunta de periquito lá no teste hoje. Não? Eu tenho certeza que tem. Ah, eu também pedi certeza. Ah, tem. Aham, qual é a cor do periquito das meninas? Olha aqui, o tipo de narrador observador que conta a história em terceira pessoa. Olha aqui como é que ele fala, ó. Era uma vez um rei. Ele ajava que era vaca. O soberano disse. Enquanto isso, o monarca piorava. Tá narrando em terceira pessoa. Ele. Posso trocar o monarca, o rei, por ele. Esse narrador não participa da história. Apenas expõe os fatos. Expõe os fatos. Apenas expõe os fatos ocorridos na narrativa. Apenas expõe os fatos ocorridos na narrativa. Nesse caso, ele não tem conhecimento. Não tem conhecimento dos pensamentos e desejos dos personagens. Ah, nesse caso... Tô bem mineira hoje. Tô comendo as finalzinhas de palavra tudo. Nesse caso, ele não tem conhecimento... O que é que também a resposta é essa, tia? Uai. Resposta completa, gatinho. Que nós temos que fazer direitinho nos trabalhos aqui, uai. Olha aqui o que pediu, ó. A questão pediu o seguinte, ó. Aponte o tipo de narrador. Em seguida, caracteriza esse narrador mostrando como ele funciona dentro da narrativa para responder e considera o fato de o narrador ser personagem ou não da história e de ele saber ou não o que passa na cabeça das pessoas. Ok? Vigia, gente. Vigia. Ká, 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 ká. Ah, tá. Ah, tá. Ká, ká, ká. Vixe, sua internet caiu. Vixe, sai desse chat. Gente, meu Deus do céu. Vocês são terríveis, gente. Vou pegar o seis. Ó. Vai, Bobo Chat. Fica gravado aqui. Depois, ao que você tirar nota ruim, eu vou falar aqui, mãe, ó. Só ficava no chat. Escrevendo os trem. Presta atenção na aula. Não por isso tá com nota ruim. Número quatro. Rápido. Senão não vai dar tempo. Vocês estão me enrolando. Por ser uma narrativa em prosa, esse conto é estruturado em parágrafos. Cada um correspondente a um momento específico da narrativa. É, o primeiro parágrafo apresenta os personagens e o que vai acontecer, certo? Relaciona no conto os parágrafos correspondentes ao conflito da narrativa e à resolução desse conflito. Quais parágrafos que correspondem ao conflito da narrativa? Que é quando o açougueiro chega no quarto com uma faca na mão, passando manteiga no pão. Vamos lá. Letra A. Número quatro, letra A. Tia, eu escrevi isso aí também, tia. Letra A. Então, ó. Tá no parágrafo. Dois, três... Tinha de um clímax que era isso. Oi, Helena. Então, tia, em vez de ser o conflito, eu achei que era o clímax. Ah, é o conflito, meu amor. Mas é quase a mesma coisa, não? Não, nossa senhora. O conflito da narrativa é a desenrolada do clímax junto com a resolução. O conflito da narrativa está nos parágrafos. Do dois, aqui, ó. Vai do dois até o sete. Ô, Ricardo. Ricardo, vem aqui, Ricardo. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Do dois ao sete. Parágrafo de dois a sete. Dois a sete. Quando os nobres do rei, ele começa a tentar curar a loucura do rei. Quando... Eu não coloquei o número dos parágrafos, eu escrevi mesmo as frases. Nossa senhora, escreveu tudo, Lavínia. Deu um respostão gigante, então, hein? Quando os nobres do reino começam a tentar curar a loucura do rei. Tá, agora a letra B. Perguntou? Ô, Ricardo, mamãe te chamou, faz favor. A letra B perguntou o seguinte. Qual que é? Quais são os parágrafos que trazem a resolução desse conflito? Ó, a resolução tá aqui, ó. Os parágrafos 13 e 14. Passa um carro assim do bichinho. A tripinha dela vai pular fora ali, você vai ficar morrendo de parágrafo. Brinca não, não pode não. Nossa senhora, tá apanhando a gareta. Já ficou crendinha. Pode não, amor, senão ela fica crendo com nós. Aí ela vai querer andar no nosso colírio. Ô, Maria Eduarda. Ô, Lara Ambrosa, pega o seu periquita de novo, meu menino. Vem cá, Ricardo, você vê o periquito das meninas, como é que anda no bracinho delas, ó. Olha lá, ó. Ali, ó. Ó, uma amarelinha lá, na mãozinha da Lara, ó. Mas você sabe por quê? Porque a Lara, a Lara cuida lá, a Lara fazia carinho, ó. Tem que cuidar, ó. Ali, ó, ó, ó. Ali, ó. Viu? Ô, cadê, ó? Cadê aquela menina feia que tava com outro bicho aí? Maria Eduarda. Aqui. Ah, mano, tô te vendo. Tô aqui. Pera aí. Oi, oi, oi. Ali, ali, Ricardo, pipoquinha. A dela é branquinha, você viu ali? Maria Eduarda, viu? Olha lá. Aí, sua periquita vai andar na sua mão. Tem que cuidar, não pode apertar ela, tá, Ricardo? Olha, ó. Fala de novo, Maria Eduarda. Mas, Maria Eduarda, não pode apertar ela e tem que dar comida pra ela direitinho. Não demora, né, Maria? Rapidinho, ela aprende, né? Maria Eduarda, a Lara passou o número aí no chat, ó. Obrigada. Rapidinho, ela aprende. Ó, não pode... Aí, Ricardo, você tem que pegar ela. Bota o seu dedinho na barriguinha dela pra ela ir sozinha. Ó, tá bom, obrigado. Ô, Ricardo, ele não pode... Você não pode apertar ela, porque senão ela morre. Segundo, tem que dar comidinha, por causa que senão ela vai ficar com fome. E pra ela ficar, tipo, gostar de você, você tem que dar comidinha. Você tem que apertar o enter aí, minha filha. Fazer carinho nela. Ih, viu? 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 Aí, agora você tem que dar bom dia, boa tarde, boa noite pra ela, que ela adora ouvir. Botar o quê? Tem que dar bom dia, boa tarde, boa noite, que eles adoram ouvir. Boa tarde, boa noite. Desce, que eu tô te pedindo. Desce, que eu ouvi. Tá, então desce. Ô, gente, obrigada, tá, pelas dicas. Olha aqui, a letra B perguntou quais são os parágrafos que trazem a resolução do conflito. A parágrafo 13 e 14, então. Quando o... Aqui, ó, 13 e 14. Deixa eu apertar o enter, eu vou ter que visitar na sua torta. Isso mesmo. Parágrafo 13 e 14. Quando o açougueiro foi embora, o rei começou a obedecer suas ordens. Então, vamos lá. O que eu escrevi nessa outra parte aí, eu escrevi que quando o açougueiro falou que ele não podia matar uma... É, criar com a vaca, porque ela tava... O que que adiantava matar uma vaca se ela não tinha nem carne? Ela não tinha carne, não tinha osso. É, só pele e osso. A resolução do conflito está nos parágrafos 13. Vou desativar daqui a pouco, eu vou ver os meninos lá primeiro. Vou anotar o nome desses que estão lá no chat, atrapalhando nossa aula. Peraí, pode deixar, tá? Aguenta a mão aí. A resolução do conflito está nos parágrafos 13 e 14. Quando o açougueiro foi embora, o rei começou a obedecer suas ordens. Açougueiro foi embora e o rei... Porque aí já resolveu, né, gente? Começou a obedecer suas ordens. E como que é o nome da sua calopsita? Calipso. Se ela não cantar, assim, né, ela ainda tá novinha pra cantar. Mas, tipo, mais pra frente, se ela não cantar... Ô, tia, tem fêmea que canta. Tipo assim, a minha, eu acho que é uma fêmea, não sei. Porque agora parece que ela tá começando o cio. Mas ela canta, então tem a opção das outras. Essa daqui tá cantando já, já tá fazendo uns barulhinhos. Então, pode ser mágico, tia, porque fêmea é bem rara de cantar. Ô, tia, ô, tia, uma dica, tia. Você é o meu filósofo, Tiago? Galera. Por quê? Deixa eu falar, quem quer falar? Fala aí. Eu quero falar, ô, tia, se ela tá, tipo, só chamando, vamos dizer, tipo, ih, 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 essas coisas assim, aí... E eu te reclamando. Ela só tá fazendo tipo... Tipo, som, tipo, cantar mesmo. É, tia, tia, se piar. Música. Ô, Helena, a sua, minha filha, como é que você tá... Ah, como você tá entrando no cio? Como você tá entrando no cio? É quando ela fica querendo namorar. Porque, tipo assim, ela tá escondidinha, ela tá ficando escondidinha em um lugar, ela não deixa ninguém entrar. Aí o moço diz que o esporte tá entrando no cio, não sei ao cio. Ô, tia, uma outra dica pra você descobrir se elas são... Mandei o dever pra vocês. Claro, mas eu não quero ver esse negócio aí. Pra você descobrir se elas, se elas é macho, macho ou fêmea, você, tipo, ela é um pouco mais pesada, sabe? Ela tá te empregando no teclado. Professora, faz a chamada. Aí, ó, nossa correção, acabei. Agora eu vou ver aqui esses meninos. Ô, tia, eu já vi, eu estou... Você mandou no grupo, tá? Eu vou ver esses meninos aqui. Vou pegar esses meninos que estão nesse chat. E, gente... Ó... Eu tô falando no chat, eu só tava rindo. Tô falando sério com vocês, hein? Vou salvar esse chat aqui. Tá onde é que você rir? Aham? Não, vou salvar. Tá onde é que você rir? Vou salvar. Eu só tava rindo, tá? Tá salvo. Tá salvo aqui, tá? Tá salvo aqui. Ô, tia. Ah, vou fazer chamada agora. E vocês prestem atenção aí, que se não responder presente, vai tomar falta. Ai, meu Deus do céu. Ó, vou deixar o dever da página 44. Agora, olha, vocês vão ler... Presta atenção. Vocês vão ler o ponto do espelho da 44 e 45. Vamos fazer esse dever aqui da página 46, ó. Tem que me mandar foto até terça-feira, entendeu? Tem que mandar foto até terça-feira, tá valendo nota. Foto. Manda foto para a gente para quem fez.